Hoje eu acordei tão triste de manhã Duas lágrimas caíram do meu coração Pois a noite inteira sonhei com você Ó que sonho bom de amor, que noite linda Nesse abandono fiquei a olhar Nossas coisas desprezadas no mesmo lugar Esse desencanto parece dizer Pra você voltar e muito nos querer Vem, mata essa saudade Traz felicidade Me ajude a viver Vem, mata essa vontade Faz realidade Esse sonho meu Vem, mata essa saudade Traz felicidade Me ajude a viver Vem, mata essa vontade Faz realidade Esse sonho meu Hoje eu acordei tão triste de manhã Duas lágrimas caíram do meu coração Pois a noite inteira sonhei com você Ó que sonho bom de amor, que noite linda Nesse abandono Nesse abandono fiquei a olhar Nossas coisas desprezadas no mesmo lugar Nesse desencanto parece dizer Pra você voltar e muito nos querer Vem, mata essa saudade Traz felicidade Nesse meu viver Vem, mata essa saudade Vem, mata essa saudade Vem, mata essa saudade